Gente, não é fácil educar uma criança, a verdade é essa. Recentemente, viralizou um vídeo na internet de uma jovem de 20 anos fazendo um super escândalo. Ficou todo mundo apavorado, porque ela fez de fato uma birra, que a gente até vê em crianças pequenininhas, no shopping mesmo, mas ela já tinha 21 anos, porque ela não ganhou o presente que ela queria, ela ganhou um outro que ela não gostou. E aí, a gravação foi armada entre a mãe e a filha para ver a reação das pessoas ao redor, como uma forma de teste social. O fato é que, apesar do episódio ter sido fake, trouxe à toa na questão de estabelecer limites como algo extremamente importante. Eu sou uma pessoa que já tive muita dificuldade de colocar limites, então eu entendo e não estou aqui para apontar dedo para você, mamãe, que não está conseguindo colocar limites. É difícil. A gente precisa entender, aprender, se olhar na situação de outro que não está conseguindo colocar limites e querer mudar, tá bom? Então, a gente hoje vai aprender sobre isso, a gente vai conversar sobre a importância de colocar limites, a forma correta, na idade correta, com alguém que entende muito do assunto, que é a pedagoga Vanessa Galvani. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu queria ver com a produção se a gente tem o vídeo que eu comentei em questão. Temos. Então, eu quero, Vanessa, junto com você aqui, passar esse vídeo para você que não viu, para você dar uma olhadinha. É claro que é chocante. Vamos lá. Eu quero ver o vídeo que eu tenho um treco. Eu quero ver o vídeo que eu tenho um treco. Eu não tenho um treco. Eu tenho um treco. Eu tenho um treco. É o que dá. Mas eu mostrei mesmo. E a gente já tem um treco. para ela, agora está me chamando aqui, para o meu conselho de comprar o iPhone 15 que lançou agora o iPhone 15 ela tem eu não tenho obrigação não não tenho obrigação não tenho obrigação eu não tenho deixa deixa, deixa nada eu quero e pronto vai mudar sim vai mudar sim vai trabalhar e vai comprar você tem que dar o iPhone 15 você tem o 13 eu não vou te dar o 13 eu não vou dar eu tenho o 11 eu comprei o 13 para você mas eu não vou dar uau elas foram incríveis eu acreditei a primeira vez que eu vi eu falei, Jesus fiquei em choque aí, bom, passou um tempo descobriu-se que era um teste social mas é muito chocante, né é, com certeza só que isso é chocante porque é ali no shopping está todo mundo assistindo mas e quando é na nossa casa não é exatamente desse jeito mas é bem parecido ninguém vê aí de repente a gente nem fica tão envergonhada né e fica compassivo mais uma vez vamos sentar aqui para a gente conversar sobre a importância desses limites pois é, nossa e na idade certa, né ai, eu acho que a gente tem que colocar limite a vida inteira na verdade eu acho que a vida inteira porém, se a gente aprende desde pequenininho melhor ainda fica mais fácil, né acho que a grande dificuldade das pessoas dizerem não e falarem não isso não é bom para mim é porque não tiveram limites adequados na formação exatamente e gente, a Vanessa falou muito bem é para a vida toda, né eu até já indiquei para vocês alguns livros que fizeram muita diferença na minha vida tem um que eu amo que chama Limites da capa azul Limites aí eu li o outro tamanha a minha dificuldade de colocar limite Limites para ensinar nossos filhos depois eu li Limites para filhos adolescentes e depois eu li Limites no casamento ou seja, até com o marido ou até com a esposa se você não sabe colocar limites precisa aprender porque uma relação sem limite fica fadada ao fracasso com certeza você fica infeliz porque o outro está ultrapassando as suas barreiras e o outro fica infeliz também e você sabe como é que eu consegui Vanessa, entender que a minha dificuldade de colocar limites não era benéfica porque durante um tempão eu me achei a Mulher Maravilha desculpa até estar falando um pouco mais mas daqui a pouco eu entro no seu assunto só para introduzir porque talvez você que está em casa aí vá se identificar durante muito tempo eu, Cláudia não conseguia colocar limites e achava que eu era de fato a Mulher Maravilha porque eu aguento não, mas tem que falar não, eu pensava mas fala não porque se eu dou conta não, mas você tem que fazer o outro querer fazer não, mas não precisa eu estou fazendo está tudo bem eu faço porque eu quero eu deixo porque eu posso eu dou porque está sobrando aí um dia eu aprendi uma coisa e eu digo isso que foi num grupo de apoio que eu fui buscar para tratar isso essa minha dificuldade de colocar limites que é o amor exigente que vocês conhecem que é um grupo até para dependentes químicos e os meus filhos meu marido falavam gente, mas Cláudia você não tem problema nenhum com dependência química o que você está fazendo lá mas foi assim que eu consegui enxergar que a minha dificuldade de falar não era nociva e não benéfica para o outro eu entendi que quando a gente fala sim para o outro o tempo todo a gente diminui o outro que amar sem colocar limites é infantilizar é fragilizar é tirar o poder mostrar que o outro pelo menos aos seus olhos é bem menos do que você aí eu mudei contei toda a minha história é isso agora vamos falar com a Vanessa que vai falar para a gente sobre a importância de colocar limites na hora certa para os nossos filhos né eu falo sabe Cláudia que a coisa mais difícil para mim na maternidade foi aprender a colocar limites porque quando eu era educadora era fácil porque era o filho do outro e não envolvia o emocional a relação quando é a relação familiar amorosa a gente tem uma dificuldade porque as nossas emoções entram no meio então aí a gente fica vê tudo meio nublado mesmo a gente consegue diferenciar e perceber que o outro está precisando desse limite ou que eu estou precisando desse limite então quando eu fui estudar e eu descobri o limite emocional que é uma outra perspectiva de limite porque eu falo que existem dois limites que são mais fáceis para a mãe um é o limite de segurança que é tipo meu filho está em risco você não pensa duas vezes você vai lá e não pode subir aí aqui é perigoso esse é fácil para a gente o outro limite é o limite que varia de família para família de valores se eu sou cristã se eu acredito em uma coisa a outra família cada família vai estipular tais valores de acordo com os valores da família agora o limite emocional ninguém fala nisso por quê? porque as pessoas não conhecem como que o cérebro funciona então o limite emocional ele é necessário quando a outra pessoa e a gente está falando mais de criança mas também funciona para adulto quando a outra pessoa não está bem emocionalmente e aí ela começa a dar vários sinais não é um são vários ela começa a dar um sinal então eu falo que um sinal clássico que a criança não está bem emocionalmente é que nada está bom sabe aquela eterna satisfação não quero esse copo aí você vai lá não eu vou pegar outro copo ai não quero isso você vai só que aí você fica naquele dia inteiro tentando fazer o seu filho feliz mas aí a gente fica num conflito tipo mas eu sou mãe aquilo que você falou eu quero dar o melhor eu posso qual o problema eu lembro muito bem a minha filha tinha dois anos e meio e ela amava tomar café da manhã comer tapioca aí ela acordava e eu falava que tapioca você quer aí ela falava e eu fazia e aí teve um dia que ela falou eu quero de queijo fiz a de queijo aí ela não quero eu quero de geleia aí eu fui lá fiz a de geleia não quero aí ela me pediu uma terceira tapioca eu podia fazer eu podia fazer eu tinha tapioca eu podia fazer eu amo minha filha só que não é esse o ponto quando a criança não está bem emocionalmente se eu dou uma terceira tapioca daqui a pouco é outro problema outro problema outro problema e aí o que acontece a gente também vai enchendo aí a gente vai enchendo e aí a hora que a gente não aguenta mais a gente não vai colocar o limite de uma forma saudável a gente vai colocar o limite eu não aguento mais eu cresci mas eu faço tudo o que você quer de uma forma que traumatiza a família e a criança olha isso a Vanessa está falando de filhos pequenininhos mas mesmo que a gente tenha filhos adultos ou nas relações marido e mulher até de pessoas adultas isso também acontece exatamente quando a gente não coloca o limite na hora certa a gente vai explodir e a gente vai explodir da forma errada da pior forma que pode né exato então uma coisa que eu gosto de falar para os pais é que se a gente ficar atento a esses sinais que a criança dá a gente vai conseguir colocar o limite nos primeiros sinais e vai ser mais fácil para a gente porque eu vou conseguir colocar um limite amoroso que eu gosto de chamar é que eu posso chegar para a criança e falar que nem eu fiz para minha filha eu sei que você quer uma outra tapioca agora temos essas duas meu amor eu consegui falar num tom de voz amoroso e aí mas ai Vanessa ela não aceitou mas a gente colocar o limite não quer dizer que a criança vai aceitar entender isso e muitas vezes o limite precisa ser físico também porque tem muitos pais que falam para mim ah mas eu falo para o meu filho que não pode ligar a TV e ele vai lá e pega o controle e liga mas aí você tem que ir lá e tem que pegar o controle você tem que falar não eu que sou o adulto aqui eu estou falando que a TV agora não é o horário então as vezes o limite é físico também eu preciso dar esse contorno eu falo assim que é como se a criança estivesse no meio a criança quando ela está bem emocionalmente ela anda num trilho que nem um trilho de trem e aí quando ela não está bem emocionalmente ela começa a sair fora do trilho e aí ela vai desviar como que ela mostra isso? eternamente insatisfeita nada está bom ela reclama de tudo tem criança que choraminga tem criança que fica agressiva começa a bater tem criança que tenta agredir enfim são vários os sinais e aí quando a gente ah e tem um sinal clássico que é o comportamento desafiador que eu não vou nem falar mal comportamento porque a criança não faz um comportamento desafiador propositalmente é isso que a ciência mostra quando ela está fazendo um comportamento errado é porque a parte do cérebro dela que pensa não funciona então ela está desconectada e agindo irracionalmente então esse é um sinal que tipo ela sabe que não é para pular no sofá e aí ela está entupida emocionalmente ela vai começar a pular no sofá para você se aproximar e falar oh 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 aqui no sofá não ah mas Vanessa ela sabe disso sim mas na hora que ela está entupida aí eu gosto de mostrar lembra ó então a gente tem os dois andares do cérebro o andar de baixo que é o sistema emocional e o andar de cima que é a parte que pensa que é o córtex quando essa parte está entupida é isso que eu estou falando então o que vai acontecendo no dia da criança ela tenta fazer uma coisa na escola não dá certo ela quer brincar com o amigo o amigo não quer brincar com ela ela cai machuca tropeça toma vacina tudo isso vai entupindo a caixinha a professora faz uma pergunta ela não sabe responder ela fica com vergonha e aí essa caixinha está entupida quando essa caixinha está entupida ela precisa colocar isso para fora como que ela vai fazer isso? pedindo limite então quando ela está assim ela começa nada está bom ai me... começa a implicar com o irmão começa a fazer mexer puxar o rabo do gato que geralmente não faz aí você fala gente tem alguma coisa de errado com essa criança ela está implorando por limite mas não é aquele limite que a gente vai chegar brava ameaçar e vai punir e fala se você não fizer mais isso não é esse limite amoroso de chegar e falar eu sei agora eu não posso deixar você fazer isso e aí quando a gente faz isso ela começa a chorar e está tudo bem porque é esse o processo que ela precisa ela precisa chorar para ela ficar bem e aí ela volta a pensar porque aí o córtex volta a pensar aí ela começa novas conexões neurais ela fica mais inteligente aí ela começa a aprender a amarrar o cadarço que você viu que há semanas ela estava tentando e não estava conseguindo então o limite emocional ele é uma mudança de chave quando você entende isso você fala agora eu estou sabendo porque que o meu filho está fazendo isso ou porque que o meu marido ou a minha colega de trabalho está daquele jeito porque ela está com a caixinha entupida e acontece isso com o adulto também com certeza a Vanessa tem um livro que é o Danuvenzinha né eu levei para o Bernardo ele amou por sinal e eu amei também que explica para a criança muito sobre isso mas explica muito para a gente também apesar de ser um livro infantil quando a gente vai contar isso para as crianças a gente entende como é que funciona exatamente a explicação que você fez aqui e é também como eu explico para elas para as minhas filhas eu falo assim às vezes a mamãe não está bem desculpa que eu gritei não tem nada a ver com vocês é que a minha eu estava aqui nem no Vildo eu estava com a nuvem cheia carregada de coisas na minha cabeça e eu acabei perdendo a cabeça aqui com vocês e a gente é humano acho que também trazer isso para a relação com os filhos é muito saudável os pais alguns tem muita dificuldade de mostrar essa fragilidade humana que é sempre ser o super herói não é ruim isso não enfraquece pai e mãe então não eu acho que mostrando os nossos erros nos vulnerabilizando é que a gente está mostrando para as crianças como que é a vida então eu gosto muito de falar eu errei o que eu aprendi com esse erro o que eu posso melhorar da próxima vez se não a gente fica com medo de errar ao invés de aprender com os nossos erros e nos tornar pessoas melhores perfeito tem uma questão nos limites que eu acho interessante que as pessoas sempre falam foi assim que eu ouvi a vida inteira coloca o limite se você conseguir sustentar porque pior do que não colocar limites é você falar um não e depois fingir que não está vendo e deixou fazer isso é fato? é porque na minha perspectiva que a gente vê lá da neurociência então você não sustentar o limite a criança vai continuar entupida e vai ficar uma criança cada vez mais difícil para você lidar então assim ah, mas tem horas que realmente eu falo assim poxa, você está lá na festa de oito sei lá cem anos da bisavó a criança está mostrando que ela não está bem como eu estava dando o exemplo do trem quando ela sai fora do trilho o limite é colocar a criança de volta para o trilho para que ela funcione bem só que tem todas essas consequências ela vai chorar ela pode fazer uma birra não quer dizer que ela vai aceitar de uma forma passiva e está tudo bem porque isso faz parte do processo é saudável para o corpo expressar isso para fora só que nem sempre a gente está em uma situação pública que a gente pode dar conta disso aí o que eu faço? aí a gente tem uma ótima uma ótima ferramenta para isso que é um limite divertido o que é isso? você também pode lidar com o limite de uma forma divertida não quer dizer que eu preciso como eu estou falando não precisa ser severo não precisa ser bravo mas eu posso virar e falar aqui não e aí com uma risadinha e a criança vai dar uma risadinha ah mas ô Vanessa aí ele não vai me respeitar como autoridade quando o cérebro não está pensando a criança não vai entender nada a gente está gastando saliva tentando dar lição de moral para a criança achar que ela vai entender alguma coisa daquilo não é o momento sabe o momento é de virar e não agora como que eu como que eu saio dessa situação eu tenho um exemplo ótimo quando a gente estava no finalzinho da pandemia tinha um dia que estava um caos em casa eu estava sozinha precisava fazer comida e aí eu catei a minha filha mais velha e falei vamos no mercado correndo e eu vi que ela não estava bem ela começou a dar todos esses sinais só reclamava choramingava e falei meu Deus ela vai explodir aqui eu só queria sair do supermercado aí quando eu estava passando no caixa na moça a minha filha pegou e falou assim eu não vou te ajudar eu falei assim tudo bem vamos rapidinho a gente já precisa aí ela foi cuspiu na minha mão assim na hora o que a gente pensa minha filha está me desrespeitando eu preciso dar uma lição de moral estava todo mundo vendo o que as pessoas estão esperando uma especialista só que ali não era o momento o momento ali era eu preciso sair dali eu preciso ganhar um tempo de sair dali antes que o negócio fique pior ela ia entender que ali isso era errado não ia entender nada disso eu ia explicar isso para ela em casa o que eu fiz tinha um álcool em gel na minha frente aí eu virei não acredito você adivinhou você lê meus pensamentos álcool em gel eu peguei o cuspe dela e brinquei assim aí ela começou a dar risada aí eu falei mais um pouquinho por favor aí ela cuspiu mais e eu filha você é incrível toda vez que eu precisar de álcool em gel eu vou me lembrar de você aí a moça ficou assim olhando assim tipo gente que mulher doida mas eu consegui o que eu queria o que foi ela ficou bem ela deu risada ela liberou tensão emocional quando a criança ria ela libera tensão leve a caixa a caixa não esvazia tudo mas libera um pouquinho ela conseguiu dar uma respirada aí ela voltou a pensar um pouquinho me ajudou a empacotar e foi ótima pra casa entendeu e aí lá em casa outra história aí você conversou aí não aí depois ela chorou aí ela esperneou aí eu falei eu sinto muito eu coloquei limite numa outra coisa eu não coloquei limite aqui naquela hora porque eu não ia sustentar eu não ia sustentar uma birra um choro eu ia ficar irritada de estar todo mundo me observando me julgando eu só queria sair dali então tudo bem então às vezes a gente pode sair com limite ai Vanessa mas ela vai entender o cérebro o cérebro não tá funcionando o que a gente tem que entender é que quando o cérebro não funciona a gente tá jogando saliva fora eu posso explicar o que for que não é processado pelo cérebro então eu vou ensinar o que é certo e errado quando ela estiver bem emocionalmente isso vale pra adulto também também com certeza por exemplo as minhas amigas que reclamam falam assim ai porque meu marido briga ele fica doido dá show o chilique naquela hora do chilique do show não adianta falar nada não, não eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar sabe quando a gente mudou o meu marido virou e falou ai carta branca pra você decorar decora tudo eu decorei tudo e ai um dia ele virou e falou ai eu trouxe aqui duas opções de chaveiro o que que você quer escolhe você e ai eu escolhi uma e ele me detestou passou uma semana e não falou nada e ai um dia aqui a caixinha dele estava entupida ele chegou e falou não é justo porque você você que escolhe tudo e começou a reclamar ai quando ele começou a reclamar eu falei gente mas que conversa assim tem sentido lembra dos sinais nada tá bom chorar me engano a mesma coisa com o adulto e ai eu virei e falei oh me conta mais sobre isso ai ele ficou é porque nessa casa é tudo do seu jeito e ninguém quer saber da minha opinião e não fazia sentido as coisas que ele falava então quando uma pessoa não tá bem emocionalmente ela fica irracional o córtex funciona muito pouco a comunicação fica bem limitada então não adianta a gente debater e tentar fazer sentido é esse o erro que a gente faz de entrar na briga e tentar fazer com que o outro faça sentido não vai fazer sentido então nessa hora a gente só escuta ah eu sei eu falei ah eu sinto muito era a gente amanhã eu ligo pro marceneiro a gente vê o chaveiro e passou ele desabafou no dia seguinte eu acordei e falei e aí vamos trocar o chaveiro ah não eu adorei esse chaveiro ele falou não é que eu tô com os problemas no trabalho desculpa meu amor e é assim eu falo que quando a gente pratica com as crianças a gente ganha habilidade pra lidar com todo mundo de uma forma diferenciada maravilha a gente precisa colar aqui na Vanessa pra aprender bastante com ela segurei um pouquinho que eu volto já mas aí eu quero a sua pergunta eu vou deixar uma aqui vou deixar uma mas eu quero a sua e pode ser pontual tá quero exemplo vida melhor oficial manda lá no nosso instagram vamos lá quando a gente coloca um limite e de repente acha que errou não precisa ser tão tardinho que nem eu né que tô lembrando dessa história com o Gabriel até hoje é que ele sempre me zoou a mãe se ainda me deve uma viagem pra Ilha Sul não devo nada agora quem vai me levar pra viajar é ele que já tá grande mas e aí o que a gente faz hein é isso sempre pode acontecer na maternidade a gente não tem uma resposta pronta e a gente tem que sentir às vezes eu vou uma decisão e eu viro e falo ups acho que não foi o melhor a gente tem uma ferramenta especialmente pra ajudar os pais por quê? porque se a nossa caixinha tá entupida a gente não consegue apoiar emocionalmente os nossos filhos e a gente chama de parceria de escuta é você encontrar uma outra pessoa que não seja muito íntima de você o ideal onde você estabeleça um acordo de você vai me escutar escutar as minhas emoções e eu vou escutar a sua o importante é que a pessoa também seja uma mãe então não adianta você fazer com uma pessoa que não entende a sua realidade a ideia é ser uma troca é como se fosse uma terapia em dupla e vocês vão ter um acordo de confidencialidade onde você me escuta eu não te interrompo e aí você precisa elaborar essas tuas emoções porque às vezes isso ficou ali e e aconteceu passou foi o melhor que você podia ter feito naquele momento então a gente acredita que todo pai toda mãe tá dando o melhor que eles podem na hora é a melhor decisão que você tomou naquele momento foi aquela você conseguiu fazer né foi só que aí se ficou alguma emoção relacionada àquilo você precisa sentir isso processar e falar eu sinto muito e alguém tá ali te ouvindo te acolhendo e reconhecendo que você é uma mãe incrível que você fez o melhor que você pode naquela época e que tudo bem aí quando você passa por esse processo o teu corpo começa a liberar as toxinas que ficou guardadas daquela situação que foi estressante pra você agora eu tô falando de coisas antigas mas às vezes eu sei minha amiga e já aconteceu comigo várias vezes a gente coloca um limite necessário e a gente sofre por de repente ver o filho a gente fez um combinado tem que fazer a lição de casa pra ir ao cinema com a amiguinha não fiz não quer fazer não vai fazer mesmo não vou fazer então não vai ao cinema com a amiguinha a gente sofre também porque a gente gostaria de ver o filho fazendo a atividade e depois sendo a consequência benéfica né aí nesse caso também a parceria de escuta é ótima é ótima mas eu também gosto de falar muito ser muito honesta com as minhas filhas eu viro e falo às vezes elas falam mamãe eu não gostei disso que você desse limite que eu coloquei eu falo eu sinto muito a mamãe também tá aprendendo a ser mãe e às vezes eu vou errar e às vezes eu vou falar com você de uma forma que nem eu gostaria de ter falado mas é o que eu tô melhor que eu tô podendo então reconhecer de novo a vulnerabilidade reconhecer a nossa humanidade e isso faz com que os nossos filhos nos vejam como seres humanos entendeu que falha também e vão aprender com isso porque senão a gente cresce com medo de falhar com medo de errar achando que né a vida é mar de rosas não a gente tem que ser honesto e falar olha enfim tudo bem aconteceu eu tomei uma decisão posso voltar atrás também e falar putz acho que eu coloquei o limite ali mas eu tô vendo que tudo bem vou dar uma segunda chance e tá tudo bem que a gente se cobra muito né como se a gente ainda guardasse que a gente guarda essa criancinha aqui que acredita que mãe sabe de todas as coisas então quando a gente essa criança olha pra gente adulta e vê que não sabe fica é complicado né e fala ué porque que errou né a gente se sente culpada a Maria Regina diz assim boa tarde por favor falei um pouco sobre transtorno desafiador quando acontecem idosos autistas pacientes ou adultos com diversas outras questões psicológicas pois é o transtorno eu não sou psicóloga mas assim o transtorno desafiador ele se encaixa muito nessa parte que eu falo do comportamento desafiador que pode e a forma como o cérebro funciona como eu tô ensinando aqui é todas as pessoas todos os seres humanos autistas com síndromes ninguém exclui isso porque é como o nosso cérebro funciona quando eu vivo em si uma experiência que me gera medo estresse qualquer sensação o meu corpo vai produzir toxinas que não são benéficas pra mim que vão me causar doenças a longo prazo e eu preciso chorar e eu preciso tremer e eu preciso rir eu preciso processar isso pra fora se eu guardo essas emoções isso vai me causando problemas físicos né então a gente fala que quando existe uma questão muito mais forte um transtorno desafiador ou por exemplo um transtorno de TDAH muito mais tensões acumuladas tem essa criança esse adulto então ele precisa ter uma oportunidade de processar isso né de alguma forma existem várias terapias se ele não se é uma pessoa que não gosta de falar não consegue se expressar muito existem várias terapias que trabalham diretamente com as emoções sem ter que falar e isso vai ajudar muito esses dias eu tava lendo sobre a terapia do choro não sei se você já conhece mas dá uma pesquisada interessante também como a gente também através do choro e aí pode ser buscando um filme desses que faça a gente chorar lendo alguma coisa que nos emocione traz muitos benefícios né como a terapia do riso isso como a terapia do riso eu fiz eu pratiquei muito tempo yoga do riso eu sou instrutora da yoga do riso e quando você dá você faz exercícios de rir de rir de rir às vezes a pessoa entra em catarse e chora por quê? porque a risada libera as tensões leves e aí as mais profundas borbulham e aí ela vai chorar sem prestar atenção aquilo vai transbordar e tá tudo bem né perfeito positivo a Kel tá perguntando assim tá dizendo eu sempre dei limites para o meu filho justamente para não passar vergonha na rua algumas mães falam que eu estou errada exemplo meu filho hoje tem 12 anos e só esse ano ele ganhou um celular com aplicativo que eu controlo quanto tempo ele fica no celular só com rede social para falar comigo ou com alguns familiares videogames só nacionais de semana e não muito tempo é... pra mim ele ainda não pode ter outras redes sociais e não ficar o tempo todo em eletrônicos criança tem que brincar e socializar com outras crianças e sou muito criticada por isso estou errada? ah, eu acho que tá certíssima eu falo pras minhas só vai ter celular com 18 eu acho que tá certa mas eu acho que precisa só prestar atenção se ele de fato está socializando brincando se divertindo com outras crianças porque o que eu vejo isso eu falo assim de olhar de longe vejo no meu condomínio algumas crianças que tem muito limite que são muito rígidas mas que também não interagem com outras crianças então elas não podem nada em função de ser criança mas elas também não são porque também não estão lá com as outras crianças interagindo então acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso sim, é sempre o equilíbrio mas uma coisa que eu gosto de sempre falar pras mães sabe Cláudia é você é a melhor mãe que o seu filho pode ter confia no teu coração porque a gente sempre vai ser muito julgada entendeu e você sabe os valores da sua família e o que é ok pra outras famílias não vai ser ok pra sua família e tá tudo bem lógico sempre buscando esse equilíbrio eu acho que tudo que vai pro extremo é difícil pra criança uma criança que nunca pode comer doce uma criança que sabe nada, nunca ela fica muito limitada e isso faz com que ela queira extravasar muito esse limite muito forte eu acho legal também a gente lembrar você concorda Vanessa que a gente tem que colocar limites por alguns aspectos o primeiro é pro crescimento da criança claro ou pro crescimento da relação pensando em pessoas adultas e também pra nossa própria proteção limites pra que a gente depois também não extrapole eu fico só um pouquinho preocupada quando o limite é porque eu não quero que ele faça feio na rua entendeu o limite não é porque os outros estão te olhando a gente tem que viver um pouco desse jeito que você falou entendendo que você é a melhor mãe que você pode ser e os outros vão pensar o que eles quiserem a gente não tem controle em relação ao pensamento e julgamento do outro sim, com certeza aqui ó como lidar com a birra do meu filho de 3 anos fui criada de forma rigorosa quando fazia birra apanhava e agora quando ele faz birra sinto vontade de bater nele me sinto uma péssima mãe é esse ai um abraço forte porque essa é a nossa maior dificuldade quando a gente quer mudar padrões de educação a gente vai se a gente vai enfrentar os nossos os nossos dilemas né por quê? porque você foi educado de uma forma e aí você quer fazer diferente só que aquilo tá muito internalizado dentro de você então assim como eu expliquei a birra é uma forma natural da criança liberar a tensão emocional é lógico como a gente viu no vídeo no começo do programa um adulto não vai fazer isso por quê que não vai fazer isso? porque o córtex já tá bem desenvolvido então ele consegue se controlar mas vai fazer uma birra que nem o exemplo do meu marido né vai ter umas birras assim mas a criança então tem muita gente que fica com medo da birra achando que se eu não colocar um limite na birra o meu filho vai vai querer fazer vai ser o rei do mundo vai querer fazer tudo que ele quiser mandar em todo mundo só que não é isso que a ciência diz a ciência diz que o cérebro da criança é imaturo é completamente incapaz dele controlar ele não tem como manipular e fazer uma birra de propósito me conta uma coisa e adulto que não controla seus impulsos é por quê? será que tem algum problema aí nesse córtex cerebral? porque tem adultos que fazem show né? exato mas isso acontece por causa disso porque a gente não teve uma educação onde a gente pudesse expressar as nossas emoções então a gente reprimiu 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 aí a gente guarda 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 e a gente explode né? a gente explode no trânsito explode quando machuca tropeça explode com as pessoas que a gente mais ama com os nossos companheiros com os nossos familiares com os nossos filhos porque não é falta de autorregulação emocional é falta de ter tido possibilidade de ter acolhimento emocional e de expressar suas emoções então quando um adulto é assim então quando eu falei com meu marido eu falei assim olha você precisa achar um lugar onde você possa sentir despejar suas emoções que não machuque a gente então uma terapia uma parceria de escuta que é gratuito alguma coisa que você faça que você coloque uma meditação guiada alguma coisa que faça você chorar é que não venha jogar isso na gente então um adulto ele precisa buscar outras formas dele sentir as emoções dele que foi reprimida pra que ele não fique explodindo nas pessoas que ele mais ama nem fala de reprimir eu sou da época que era assim engole o choro engole o choro eu também contei pra vocês nessa semana que eu tava com o Bernardo no domingo segunda-feira sei lá e ele brincando com uma amiguinha e de repente ele queria o paninho de nariz amiguinha aquele paninho de caca não B não esse paninho é da Marina não é pra você pegar deixa aí aí ele pegava o paninho aí eu B não esse paninho é da Marina do nariz da Marina deixa aí aí ele não satisfeito pegou o paninho da Marina de novo botou quase perto do nariz pra limpar o nariz aí eu falei B a vovó já falou não aí ele veio do meu lado chorando sentido de lágrima eu falei mas o que foi amor a vovó só disse não a vovó ficou brava comigo e chorava chorava eu falei gente do céu aí depois eu fiquei pensando mas que bom ele não entupiu ele se avazou ele se ficou a criança vai chorar não é pelo pelo motivo do limite é isso que a gente tem que desconstruir a gente porque é isso que dá culpa na gente entender que a gente fala que é a última gota do copo pensa que o copo tá cheio e aquele limite que você colocou e falou não pode mexer no paninho eu não consigo mais aguentar e aí ele chorou entendeu e às vezes é por um limite bobo que nem eu dei o exemplo da minha filha da tapioca às vezes é uma coisa tão boba e você fala gente por que que tá chorando por isso não era por isso é por tudo que aconteceu na escola pelos empurrões pelos machucados pela vacina e por isso porque viu a mamãe e o papai brigando tudo isso tá ali dentro ele precisa colocar isso pra fora e aí quando você fala agora chega de TV não pode fazer isso não vai lá mas que bom que eles conseguem extravasar de alguma forma mas eu queria dar uma super dica de um limite Cláudia que é assim nesse exemplo que você deu sabe uma coisa legal de fazer que é que a criança não faça algo naquela coisa assim não é uma coisa rápida a gente não vai trabalhar as emoções nesse momento mas fala pra criança que ela não pode fazer algo que ela pode fazer por exemplo você quer que os seus filhos escovam os dentes e aí você fica vai ó vamos escovar os dentes já deu horário ou não pode mexer no paninho sabe o que você fala ó pode limpar no paninho fala o contrário aí a criança hã? dá um tilt na criança quando eu chego a noite eu falo ninguém vai escovar os dentes aqui em casa hoje todo mundo vai dormir aí ela já entra na brincadeira começa a rir pega a escova e sai escovando tô escovando mamãe não pode pelo amor de Deus você entra na brincadeira quer que uma criança tire a foto ensinei isso uma vez uma fotógrafa ninguém é tão difícil as crianças sorrirem eu falei não fala olha pra câmera fala proibido olhar pra câmera na hora as crianças querem olhar e rir por quê? porque as crianças elas tem muita exerção de poder elas elas tem muito limite na escola em todos os lugares muitas regras então elas sentem uma falta de poder assim eu não posso nada uma impotência então quando você brinca com ela e vira e fala olha não pode fazer isso uma coisa que você quer que ela faça o cérebro volta a funcionar e ela vai fazer a gente 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 testa isso testa isso pode limpar o nariz da Marina com o paninho dela ou você fala o contrário fala não pode fazer algo que ele poderia fazer sabe e aí ele vai vai ser muito engraçado olha Vanessa Galvani é pra seguir cola nela aprende mais com ela ela tá no Vanessa Galvani oficial Vanessa Galvani oficial e o site é vanessagalvani.com.br obrigada obrigada e até a próxima viu? com certeza vamos lá aprendendo sempre